MÃO NA CABEÇA, OS DOIS, MOTE! MÃO NA CABEÇA, MALUCO! A DUPLA É REVISTADA! O que é a droga? Aqui… Normalmente deve ser droga… Aí, ó… Informação de popular que ajuda sempre o trabalho da polícia… Uma quantia de droga… De maconha aí significativa, né? Poxa, uma quantia razoável aí… Eles deixam distante da abordagem deles aí… E depois ficam indo e voltando… Vendendo fracionada essa droga aí… Aquela tesoura que foi encontrada… Pode mostrar pra gente aí… Como que eles fazem com a droga? Eles cortam esse pedaço de maconha? Eles fracionam, geralmente vende de 5 e 10 reais e vai fracionando. Aqui com certeza já vendeu, foi muito, até porque ele tá com uma quantidade de dinheiro razoável. Você tá traficando aqui, já é do conhecimento das equipes. Qual é o seu endereço completo? Ponte alto. Ponte alto o quê? Ponte alto. Sim, qual é o endereço completo lá? Todo mundo. Qual? Todo mundo. Beleza. O que eu tive? Você tá preso, certo? Práfico aqui, ó. Por tráfico de drogas. Práfico, né? É, o mesmo práfico aqui, ó. Você tem quantos anos? A gente é trouxa. 27. O que você tá fazendo com ele, ó? É? Ei, eu falo do tio. É só conversando. É só conversando. Você mora onde? Eu moro aqui na 22. 22? 22 o quê? De droga lá também? Eu não. Beleza. Vou perguntar uma coisa só. Vocês vão dividir aqui ou você só vai levar seu negócio só? Não é meu não. Não é o quê? Não é o quê? Olha o plástico aqui, ó. Mesmo plástico encontrado lá. Não queira, não queira deslubriar a polícia não, certo? Dessa vez o senhor vai ser preso por tráfico de drogas. Foi encontrado dinheiro, tesoura e a droga com você. Ok? Com você. Certo? Não adianta querer negar não, certo? Você tá traficando aqui já tem um período já de conhecimento da gente, das equipe do Gama. O senhor tá preso. E aí, quanto tempo você tá traficando aqui? Quanto tempo você trafica? Não. Não? E essa tesoura encontrada aqui do seu lado, o plástico ali, característica de como foi encontrada a droga? Não é seu, não é? E você, parceiro? Fazendo o quê aqui? Só conversando com ele. Só conversando? É. Como é que é a conversa de vocês? Quem vai parar pra comprar droga? Quanto que custa a droga? Essa conversa? Eu tenho muitos anos já que eu não morava aqui antes. Você sabia que ele tá traficando aqui? Não sabia? Não sabia. Quanto tempo você tá aqui? Eu tenho dez minutinhos. Dez minutinhos? Nessa hora não passou nem o comprador? Não. Foi encontrado também dinheiro aí com ele, né? Positivo. Positivo. Uma quantia aí de mais ou menos uns noventa reais aí. Tudo fracionado. Droga, né? Como já havia falado anteriormente. Ele é um traficante já conhecido das equipes aí. Entrevista aqui com o mesmo que ele. Com o pessoal pra gente aí que tem mais uma quantia de droga na casa dele aí. Aproximadamente um quilo aí. As equipes vão deslocar até o endereço dele. Pra terminar a ocorrência aí. Agora pra casa dele, né? Casa dele. Então, sequência na ocorrência. Positivo. O policial, se aproximando aí do local, né? Positivo. Ele tá informando aí que ele reside aqui. Agora, vamos descobrir onde é o lote. Aqui? O detido leva os policiais até a casa dele. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é que tá acontecendo? O que é isso aí? O senhor é o pai de... Você vai tentar preso por tráfico de droga? Meu Deus do céu. Falou que tá com um quilo aí dentro da casa do senhor ou mais. Meu Deus do céu. Não, não, não. Isso aí é, droga. Ele tá preso já com droga? Só vem os correntes dentro da droga. O que é essa, meu irmão? Eu não sei nada disso, não. O cheiro da porra, dessa miséria. Tá. O que é essa, meu irmão? Cheirando pra caramba. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, Chico. Aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? O que foi? O lima pegou. Bora aí numa casa bacana. Seu pai, aparentemente bacana aí. E você nessa vida? Esse macro aqui que era? Hã? Esse simulacro ali, pra quê que é? É a irmã minha, moço. Foi achado de simulacro também, policial? Foi. Foi achado de simulacro da pistola. Policial, encontrado aí um simulacro, né? É, simulacro de arma de fogo. Um simulacro de pistola, ponto 40. E aproximadamente 700 gramas de maconha prensada. Olha a situação tem, irmão. Beleza? Beleza? Beleza. Desloca o procedimento a partir de agora. Vamos deslocar agora pra vigésima pra fazer o registro. Um... Um... Cheap Um... 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 Obrigado.